E aí, cara, a gente tá numa fase já que, pô, a gente vai sinalizar, porque, pô, vamos falar a verdade, a galera da classe artística ficou quase dois anos, né, cara, sem... A primeira que entrou e vai ser a última a voltar. É, sem, por exemplo, a primeira que traz a comemoração vai ser a última que vai voltar, obviamente, né, a gente tem algum ponto de vista, algum futuro aí. E hoje eu vi que o Sotrat, lá da Viva, divulgou que vai ter um evento em final de outubro, que é, como é que chama? O Seu Mercado. Todo mundo ficou super feliz, falou que, ah, a luz do fim do túnel, agora nós vamos, pelo menos, começar a voltar devagarinho e tal, como é que tá as métricas pra esse setor? Tá autorizado já, nesse momento, eventos com 320 pessoas, né, 320, com essa porcentagem de cobertura vacinal. Nesse momento que você fala aqui, começou essa semana, mês passado? Começa segunda-feira. Ah, começa segunda-feira. A gente não tá na onda verde ainda, né? Não, a gente não, a partir dessa, agora, de segunda-feira, da próxima segunda, essa semana a gente lançou uma atualização do nosso programa municipal, que agora é o JF Viva. Antes chamava JF pela vida, agora é JF Viva. Agora ela tá via, ela não morreu. JF não morreu. Então, é, a gente vai deixar de funcionar sobre métricas de cores. Ah, entendi. Isso não é mais o critério. Todos os setores poderão funcionar, estarão abertos. O que a gente pactua agora são os protocolos para o funcionamento de cada setor. E aí a gente tem a partir de... A balada não pode beijar na boca, essas coisas assim, vai inventar tudo. É só um chavequinho, WhatsApp e espera voltar depois. Veja como a vida ficou dura com a pandemia, né? Fala, pô, o tiquê, a favor, não pode. Dê só em outubro. A partir de dezembro. A partir de dezembro. A partir de dezembro. Quem começou a pandemia soltou... Imagina esse Natal aí, hein, rapaz. É, porque eu vejo que a galera tá planejando uma ressacona no Réveillon esse ano. É, e vocês imaginem o Carnaval. O Carnaval, é o que eu falo. Não é o Réveillon, é o Carnaval. Não, vai começar uma festa no Réveillon, que só vai acabar depois do Carnaval. O que acontecer na Bahia vai acontecer no Brasil inteiro. O Carnaval vai começar um mês e meio antes, acabar três meses depois. Na Bahia, assim, a Bahia vai começar em dezembro. Cara, vai ser o maior Carnaval da história desse país. E vocês conhecem, né, depois da gripe espanhola, a gente teve um Carnaval no Brasil, foi um Carnaval que ficou... Então, rola uma ressaca, né? É, ficou amplamente... A galera quer botar tudo em dia. A gente que vem o Carnaval começa em fevereiro e acaba só em dezembro. Eu não gosto de Carnaval. Não, eu não sei, você não gosta de nada, Felipe. Não sei o que você tá fazendo aqui. É, você disse que tá super adaptado. Eu não sei o que o Felipe vai fazer aqui. Não gosto de sair de Carnaval, eu gosto de nada. O que eu tô fazendo aqui? Ele disse que tá super adaptado, a vida. Ué, eu vou te falar um negócio aí. Eu não consegui voltar a trabalhar no escritório, mas não, eu saí do meu emprego. Eu falei, cara, eu não quero. Eu quero trabalhar em casa. Ele já nasceu querendo ficar em casa, sem olhar pra ninguém. O dia que deram a brecha pra ele, acabou. Isso aí. Pois é. Bom, mas aí o que acontece? A gente agora começa uma nova fase, então não é por cores, não é mais assim que a gente vai... A gente continua fazendo monitoramento, então a gente vai dizer pra cidade, ó, baixo risco. Agora a gente tá em baixo risco, por exemplo. Médio risco, alto risco. Mas todos os setores podem funcionar, o que é combinar é o protocolo de funcionamento. Pra eventos, de uma maneira geral, tá autorizado pra lugares fechados, 320 pessoas nessa fase, que é pela porcentagem de população vacinada que nós temos. Mas não é porcentagem pelo tamanho do espaço, não? Tem também o tamanho do espaço. Eu tenho uma pergunta nesse aqui, é que eu te faço ou você quer falar primeiro? Não, pode fazer a pergunta que eu vou falando e eu vou pegar a cola. A pergunta é assim, deixa eu ler aqui, tá? Então você vai colando aí. Tchau. Tchau.